E voltamos com mais Total War Troy. Galera, as desgraçadas das Amazonas os atacaram. E a única maneira de ganhar essa batalha sem perder muita gente é atacar elas muito rápido. Tipo, muito rápido. Porque senão elas vão ganhar da gente na quantidade, né? Nos números. Vamos lá. Tá todo mundo preparado aqui? A cavala. A cavalaria tá aqui. E é isso. Vamos lá. Vamos vim cá pra cima. Vamos vim pra cá com vocês. Cavalaria vem pra cá. É o único jeito, galera. Ir pra cima das Amazonas e impedir os reforços delas. Lutar com elas aqui no meio do mato. Que é o lugar mais seguro no momento, talvez. Eu acho que elas vão convergir tudo nesse ponto aqui, provavelmente, né? A hipólita não apareceu ainda. Ela não tá na batalha ainda. Mas eu vou fazer isso. Eu vou vim cá pra cima. E eu vou marchar pelas florestas aqui. Porque a gente vai evitar muito dano missile, né? Vamos lá, cavalaria. Vamos atacar as arqueiras aqui. E vamos atacar as fundeiras. Cavalaria é a única coisa que consegue jogar aqui direito. E vem pra cá com esses caras aqui. Com esses levinhos aqui. Beleza. Meio que tem espadachinhos do lado aqui, né? Então a gente tem que recuar. Vamos vazar. Vamos vazar aqui pra não ser cercado pelos espadachinhos. Morrer aqui nesse lugar aqui. Eu vou pra cima com o Achilles aqui. Já vou exterminar essa mulher aqui. Aqui eu já vou enfrentar esses inimigos aqui. Vamos preparar a cavalaria pra um charge fodido aqui. Ataca essas espadachinhos amazonas. Peraí. Oi, caralho. Vou duelar aqui com essa mulher. Duelo aqui. Ataca aqui na frente. Cara, olha essa merda, cara. Olha a quantidade de arqueira. Olha a quantidade de inimigos de longo alcance, cara. Que desgraça. Ataca aqui. Por que vocês estão fugindo? Que merda. Lutar com a Amazônia é muito ruim. Um dia eu vou surtar aqui, velho. Lutando com a Amazônia. Não dá não, cara. Pô, matei o herói inimigo aqui. Eles vão matar outro aqui. É horrível demais lutar com a Amazônia, cara. Pior coisa que tem. Olha isso, cara. Passaram aqui pela frente. Pô, aqui eles pararam de andar. Do nada. Aí, vai pra cá. Cadê meu cavalo? Tá aqui. Tá matando gente aqui. Vem aqui atrás. Vem pra cá. Vou jogar a lança nessas mulheres aqui. Vem pra cá. Olha essa merda, cara. Vamos lá, Aquiles. Dá um debuff nessa mulher aqui. Tira a moral dessa daqui. Como eu não tenho duelo, vai ser mais difícil agora, né? Ataca aqui. Tenta não sair de dentro do... Desse lugar aqui. Olha, tamo ganhando, né? Aqui... Aqui a gente conseguiu fazer recuar. Vamos pra cá. Cacete, mano. É muito inimigo aqui, galera. Eu vou atacar aqui agora. A Hipólita tá bem aqui, ó. Será que eu consigo matar essa mulher aqui com a Aquiles? Vou tentar. Olha isso. Elas voltaram aqui no meio do mato. Aí é foda, né? Vem pra cá. Meu amigo! Que batalha fodida. Ainda bem que a gente atacou rápido, né? Atacar as Amazonas rápido... Faz com que elas não tenham tempo de formação, né? Eu vou matar a Hipólita. Chega! E eu não vou ficar aqui em cima, não, mano. Vou vim pra cá. Pô, o cara parou de se mexer, velho. O cara parou de se mexer, velho. Não, cara. Como é que vocês estão morrendo? O que vocês estão fazendo aqui? O cavalo parou de andar aqui. Eu não vou ficar correndo atrás delas até o inferno, não. Porque elas nunca param, né? Pra cá. Ataca essa merda aqui. Meu amigo! Que encheção de saco do caralho, lutar com a Amazona. Vamos lá. Os Slingers atiram aqui nas espadachins aqui. Atiram aqui nessa mulher aqui. Eu vou matar a Hipólita. Mata ela, Aquiles. Aê, acabou a batalha. Maluco, perdemos menos gente do que eu esperava. Foi uma boa batalha, mano. Pronto. O Aquiles deu um porradão nas costas da mulher, velho. Caralho, parecia briga de condomínio. Vamos matar aqui o máximo que der aqui. Acho que ninguém vai pegar essa Amazona aqui, não. Ela vai conseguir fugir. Ou a gente consegue matar ela com o cavalo. Vamos ver. Não consegue não, né? O Aquiles consegue? Será, Aquiles? Vai, Aquiles! Vai, Aquiles! Sandália de ouro! Ah, já era, mano. Vitória heróica. Caramba! Quase que a gente matou todo mundo do outro lado, né? Só sobraram as Ranges. Vamos capturar pra encher a vida aqui. Perdemos o nosso assentamento aqui. Não tem nem como defender isso aqui. Não tem lanceiro, não tem armadura boa. Eu vou só delegar e vou tomar depois. Caguei, caguei. Aliado, move-se. Terremoto, desafio... Hum... Começou. Vou ter que fazer daqui a pouco o... Ah, os caras estão saqueando aqui, velho. Como é que eu impeço esses saques aqui, hein? Vou fazer uma guarnição pro caso de ser atacado, mano. Talvez eu declare guerra contra esses caras aqui só pra... Atacar eles aqui e acabar com eles aqui. Os espartanos não estão em guerra com os caras. Os espartanos são muito inúteis, né? Eles tomaram essa região aqui, mas não destruíram nossos inimigos aqui. Aí eles estão saqueando minha terra aqui. Babaquice do caralho, né? Ponto de habilidade pro Aquiles, que ganhou a batalha. Deixa eu ver aqui. Custo de manutenção pra unidade com elite. Custo de manutenção pra infantaria com escudo. Pronto. Cara, não perdi nada com o exército do Aquiles. Eu vou tomar essa cidade aqui. Já era. Depois daqui eu vou fazer um cerco direto na cidade das Amazonas ali. No próximo turno, é claro, né? Nesse turno não vai dar pra fazer o cerco que eu quero. Eu não vou botar Aquiles na carruagem. Seria estupidez. Tamanha minha, né? Sede de sangue. Herói ganha ira passivamente. Isso aqui é muito bom. Ou dano perfurante. Acho que sede de sangue é mais importante do que dano perfurante. Eu tô com muita ira, mas eu não tô conseguindo usar as habilidades do Aquiles. Em algumas batalhas eu simplesmente não consigo usar as habilidades do cara. Vou pegar isso aqui pra poder recrutar uns carinhas leves aqui. Podemos destruir nossos inimigos aqui em Temus e unificar a província? Ou fazer um cerco aqui na cidade de Simi? Deixa eu ver. Vou fazer um cerco aqui. Fazer um cerco aqui. Nossos aliados estão atacando as Amazonas de todos os lados. Então é bom fazer um cerco aqui nas cidades delas pra elas não poderem recrutar soldado, né? Tá bom. Vamos lá, Baticles. Vamos retomar o que foi tomado aqui de nós. Filho da puta, mano. Do nada um maluco aleatório. Ataca a gente. Da puta que eu pariu. A gente não pode nem atacar aqui, ó. Cara, é o seguinte. Os traços estão tudo no nosso território ainda. Olha isso. Os caras estão tudo aqui, ó. Como é que faz isso aqui, velho? Como é que faz essa merda aqui? Os caras tudo aqui no nosso território. Deixa eu ver. Se eles são neutros por muito tempo ou se eles vão ficar atacando a gente. Ah, ele tá neutro por enquanto, ó. O pacto de não agressão tá deteriorando. Eu tô em guerra com o amigo dele. Como é que eu vou fazer isso aqui, doido? Sinceramente, hein? O Patroclus... Tá aqui pro caso de der merda. Não. Caralho. Vamos vir pra cá, pro lugar, pra ficar na guarnição aqui. Parece que eu ataquei aqui, maluco. Parece que eu ataquei o lugar ali e comecei um conflito que eu não queria ali. Eu vou manter o exército do Patroclus aqui. Comida é o que não falta. E acho que a gente vai ter que passar o turno, né? Estruturas danificadas. Só tem essa daqui. Diplomacia a gente não tá muito bem porque... A gente tá... A gente ainda é honesto, né? Será que eu consigo madeira? Ó, o cara tem zero de... De... De bronze. Será que eu consigo madeira? Não consigo madeira não, cara. Não consigo madeira não, velho. Filho da puta. Tá bom. Caguei. Vou passar o turno mais uma vez e vamos ver se as amazonas não vão dar problema pra gente aqui. Vamos lá. Será que eu consigo distribuir pacto de não agressão? Eu não quero ser atacado de novo. Não, não, não. Não, não. Posso fazer paz com esse merda aqui, mas ele vai me atacar de novo. Vai ficar me odiando. Vamos lá. De novo, cara. Cheio de agentes inimigos aqui. Aí é foda, cara. Tá um inferno essa campanha aqui. Entupida de agentes atacando a gente aqui. Tá, como é que vai ser aqui, velho? Esses caras vão ficar aqui por quanto tempo? Na nossa província aqui. Esses bárbaros aqui. Eu vou pegar o pátroclo. Eu já me decidi. O pátroclo vai vir aqui pra defender o que é meu aqui. Já que não tem muito o que fazer aqui. Poseidon. Vamos fazer uma prece. Pra não perder vida no caminho. Complicado, hein? Esse exército inimigo aqui já vai tomar... Eu vou ter que destruir esse cara aqui que tá saqueando. Eu não vou poder simplesmente ficar em paz com esse filho da puta, não. Esse cara vai tomar aqui. Não tem o que fazer. Só tem arqueiro aqui. Eu vou acabar ficando sem comida, mano. De tanto que eu vou apanhar aqui desses caras. Tá, vamos lá. Ok. Por que que essa guarnição é tão forte, hein? Bons augúrios. Por que que essa guarnição é tão forte, cara? Por causa dos espadachins? Tá de palhaçada comigo, né? Vou acabar com esse maluco aqui. Vambora. Divididas as unidades aqui certinhas. Manda o pessoal pra cá. Carruagem com arqueiro. Vamos lá. Vai ser a primeira vez que eu vou estar utilizando nossa carruagem aqui, galera. Hum... Eu não consigo usar minhas habilidades em cima da carruagem. Isso é um problema. Vão ficar aqui? O que a gente faz eles ficarem num gargalo aqui? Os seus guerreiros têm encontrado os espadinhos escondidos. Tudo set. Sem falhas. Ah, pelo menos isso. A carruagem é melhor. A carruagem é melhor em farmar... Em farmar coisas. Em farmar ponto pra gente poder atacar os inimigos. Ih, vai ser aqui mesmo, mano. O cara atira enquanto tá andando. Isso é muito... Ah, puta merda. Lama, lama. A lama não. Não. Tô preso na lama. Puta merda. Maluco. Fiquei preso na lama. Saí. Boa. Consegui sair. Ótimo. Vou atropelar aqui. Oh... Perfeito, mano. Aqui a gente... Ah, puta merda. Passaram, cara. Nossos lanceiros tão de zoeira aqui, mano. Os caras tão com o cu dando bote aqui, doido. Aqui a gente conseguiu passar aqui também. Conseguiu se defender aqui. Pera aí. Vamos vir pra cá com o nosso general aqui. Atropela todo mundo aqui. Beleza. Beleza. Aqui a gente ganhou aqui. Acabamos com essas unidades aqui deles. Não tem mais nenhum problema aqui nesse lugar aqui. Vamos avançar aqui. Sem perder tempo. Vem direto pra cá com a carruagem. Manda os lanceiros aqui. Esses caras aqui, mano. Batendo nos meus... Eu vou atirar aqui. Sério que eu atropelei o maluco, cara? Eu acho que eu vou ficar atropelando até... Até... Até matar, né? Meio que... Carruagem talvez não seja tão útil com esse general aqui. Talvez seja melhor com outros generais. Eu acho que nem atirando ali ele tá, mano. Prepare para morrer. Eu ouço apenas medo. Não, merda. Vão vir aqui... Vão vir aqui... Beleza. 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 Que dá é que... Ah, ele tá atirando. Beleza. Ele tá atirando sim. É que, porra, dá uma bugueira, né? Beleza. Ganhamos. Vou pra cima dos caras agora. Só uma unidade nossa apanhou aqui. Foi a que segurou o general inimigo. As outras unidades deram conta. Não consigo matar o general inimigo, não. Tá bugando. Olha isso, cara. Estranho demais. Vamos sair da carruagem, velho. Sai da carruagem, doido. Agora ataca esse maluco aqui. Vamos ver a diferença agora, galera. Uma flechadinha, doido. Piu! Errou. Os caras mataram. Beleza. Beleza. Os aliados aqui mataram. Vamos lá. Vamos atirar no outro agora. Vamos usar um especial no outro cara ali. Vamos ver se mata. Deu muito dano, mas não matou. Talvez mate agora, com uma flechada. Vamos ver. Uma. Mais uma. Morreu. Cara, não vou mais usar a carruagem com esse cara, não. Um final extemporâneo. Um final extemporâneo. O quê? Os deuses consideram que não é uma digna de batalhar com homens? Essa pessoa perdeu o direito de duelar com o Aquiles. Como assim? Eu matei o inimigo e ele não pode mais duelar comigo? Ih, mano. Beleza. Os caras estão intimidados pelo meu personagem. No caso, pela minha facção. E estão meio que desistindo de duelar com o Aquiles. Que estranho. Mira inspirada. Mira certeira. Vamos pegar isso aqui. Que dá mais dano perfurante. E aí a gente pode ficar parado. Eu vou usar a carruagem nas batalhas. Deixa eu tirar isso aqui. Pera aí. Carruagem leve de arqueiros. Carruagem leve de arqueiros. Ou carruagem grande. De carruagem leve. Agora a carruagem vai atirar e vai dar dano, galera. A carruagem antes ela não estava atirando porque ela não era uma carruagem de arqueiros, né? Agora faz sentido. Eu vou fazer o seguinte. Mais um lanceiro aqui. Eu irei, meus caros, usar a carruagem nas batalhas em que eu preciso andar. Nas batalhas em que eu não puder andar, em que eu tiver com terreno merda, eu não vou usar não. Eu vou atacar esse lugar aqui. Olha, vou perder um soldadinho. Eu acho que vale a pena. Vamos lá. Auto resolve. Perde um soldadinho só e depois recruta. Um machadeiro. Não tem problema não. Vou espoliar. Amazônia, tudo filha da puta. Isso aqui tem uma guarnição. Vou tirar. Com certa cidade. Melhora isso aqui. Aqui não é inimigo, né? Tá melhorando porque eu tô lutando com o Amazonas. Eu vou querer manter boas relações com esse pessoal aqui. Eles odeiam as Amazonas igual a mim. Seguinte, vamos lá. Aquiles, tá na hora de lutar, Aquiles. Vamos confrontar essa mulher aqui. Essa guerreira aqui. Reconhecido, ganhei. E vamos confrontar esse maluco aqui. Aquiles está sozinho. GG. Consegui confrontar todo mundo que era forte o suficiente. Vamos fazer o seguinte. Quando o Patroclus chegar aqui, acho que eu não vou conseguir recrutar o que eu quero agora não. Vamos melhorar essas cidades aqui pra gente não ter problema? Ou a gente melhora isso aqui pra poder ter centauros melhores? Acho que prédio de centauro nem presta aqui, mano. Na moral. Eu vou até desfazer. Se foda. Vamos dar upgrade na cidade. Prédio de centauro tem que ser na capital porque ele vai até nível 5. Como é que tá o cerco aqui, meu nobre? Acho que eu posso mandar esses lanceiros aqui embora e recrutar... Acho que eu vou recrutar um lanceiro só de diferença aqui. Pronto, um elite. Um espadachim melhor. E a gente invade essa cidade aqui. Caralho, mano. Vai todo mundo perder vida. Os lanceiros vão tudo morrer. Vitória, Cadimena. Acho que é bom lutar esse cerco, não é, galera? Esses caras vão tudo morrer, cara. Ah, vamos lutar, vai. Vamos lá. Separei um pessoal ali pra dar sneak attack, como sempre, né? E vamos atacar essa cidade aqui, mano. Amazônia é tudo filha da puta, cara. É a pior facção do jogo, é a Amazônia. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Vamos vir aqui. Tosse fodida do caralho. Vamos lá. Já me disseram que falar palavrão diminuiu o alcance do vídeo, mas menor do que tá não pode ficar, né? Ahn, vamos lá. Acho que eu vou usar esses lanceiros aqui pra bater no portão. Bote todo mundo no portão aqui. Desse lado aqui acho que não tem ninguém, né? Ninguém viu a gente aqui. Vamos lá, é nossa. Vamos invadir essa muralha aqui. Ó, a gente invade tudo por um lado. Acho que eu vou invadir tudo por um lado aqui. Não, peraí, doido. Esse jogo tá trolando a gente, né? Ah, não tem como invadir todo mundo. Beleza, tá bom. Invade todo mundo aleatório, então. Cada um num canto, então. Beleza. Olha como é bom. Olha como é bom ser rápido, mano. A gente é tão rápido. Que a gente invade antes delas começarem a matar a gente aqui. Agora a gente vai esmurrar o portão no soco aqui. Até o portão começar a cair. Essa generoa aqui eu vou duelar. Vou acabar com ela. Olha isso. Quando é que o Ariete vai bater no portão? Ah, o Ariete tá chegando ainda, porra. Beleza, o portão já tá em 3% que a gente batendo nele ali. A equipe do portão, acho que eu vou... Vou fazer um grupo aqui. Aquele bug que eu tava falando nos outros Total Wars e nesse aqui no começo. De que quando a gente clica, o jogo dá uma travada. Existe. Tá começando a acontecer agora, mano. Nunca entendi porque esse bug existe. Quando você clica em retratinhos ou passa o mouse em cima de alguma coisa, dá essa merda. Essa queda brusca de FPS. Beleza, voltou. Ataca essa mulher aqui. Ataca essas fundeiras com escudo. O Ariete vai quebrar tudo aqui, mano. A gente vai acabar com todo mundo. Não vai sobrar uma aqui em cima. Ainda tão chegando aqui? Os caras ainda tão chegando aqui, mano. Que porra é essa? Que demora? Abre o portão, desgraça. 80%, Aguarita. E tá travando que sua porra. Ei, que travou de novo. Esse é o episódio que mais travou, cara. Eu não vou editar essas travações pra vocês poderem ver como é que é jogar. Quando dá essas merda. Aê, pronto. Invadimos. Tamo aqui. Ataca todo mundo aqui agora. Chama pra duela, que é mulher. Vou vir pra cá agora. Daqui eu vou entrar na cidade. Essa aqui vai morrer no duelo. Não vai sobreviver, não. Meu irmão, é pra entrar, cara. Ai, caralho. Que ninguém entra na cidade. Os caras são muito loucos, velho. Tão lutando ali com quem? Pô, filha da puta. Continua lutando. Eu mexi o exército sozinho sem querer. Ai, velho. Eu sou muito idiota, cara. Beleza, vamos atacar aqui. Maluco, o cara saiu do duelo. Beleza. Vamos matar ela. Tá morrendo. Toma mais um. Mais um porradão. Acabou. Pronto, acabou. Morreu. Capturei o portão. Portão é meu. Vamos matar esse inimigo aqui. Sem pena. Sem pena. Perdi uma unidade. Não tem problema, não. Vamos matar essas Amazonas aqui. Hum, essas aqui são as juradas. Elas não vão fugir. Elas vão lutar até morrer. Ué, cadê as Amazonas que estavam aqui? A gente veio pra cá atrás de Amazonas e sumiu tudo. Estranho. Tá bom. Não tem problema, não. Caralho, não morre, cara. Essas aqui não morrem, cara. Bicho. O que tá acontecendo aqui? Ah, tá bugado aqui, velho. Tira a cadeada, vai. Tira a cadeada aqui que tá bugada. Pode vir pra cá, pra cima, que a gente ataca elas pelas costas. Cara, essas mulheres não morrem. Elas vão fugir daqui a pouco. Aê, boa. Fugiu. Acabou, não acabou? Não tem mais nada pra fazer, não. Acabou aqui. Meu irmão. Infelizmente, a gente acabou perdendo aquela unidade de elite que a gente recrutou, porque... Eu sou um imbecil, né? Travou tanto que eu acabei morrendo pra caralho aqui. Vamos saquear esse lugar. A gente saqueia aqui e constrói no outro lado do nosso império, né? Vamos aumentar o nível das unidades recrutadas que isso facilita pra gente. Fundeiro, não faz nada, não vou nem recrutar. Eu acho que tá bom, né? Esses espadachinhos, esses lanceiros, tá bom. Não vou fazer mais porra nenhuma, não. Decreto disponível. Aqui, definitivamente, eu vou precisar de ordem pública. Não tenho o que fazer aqui. Aqui, não vou recrutar mais nada. Olha, Tessal e os Pelágios são bons, né? São os lanceiros bem quebrados, esses aqui. Talvez eu bote em outro exército, não no do Aquiles. Cadê as construções que faltam? Não vou consertar. Aqui na Ática dá pra fazer... Porra, a influência, mano. Tudo menos isso. Não. Aqui dá pra construir um lugar... Aqui dá pra construir um... Uma patrulha melhor. Que diminui o movimento dos inimigos. Talvez seja melhor ter isso aqui em nível máximo, não? Mas deixa eu ver aqui. Acho que eu vou botar isso aqui mesmo. E caso os inimigos embassem com a gente, a gente tem uma maneira de parar o avanço deles um pouco. Vamos passar mais uma vez. Isso aqui a gente vai perder. Sermília, já era. Mas o Patroclus tá chegando aqui. Vai demorar um cacete pra chegar aqui, mas a gente consegue tomar o lugar. Como eu falei, né? Um exército de arqueiros é ridículo, velho. Como é que se defende de um exército de arqueiros? Chega assim nojento, velho. Olha isso, cara. Eu nem vou... Não tem nem como defender isso aqui. Esse cara vem pra cima e foda-se, tá ligado? Beleza. A prece de Poseidon foi atendida. Estão saqueando nossas terras em tudo quanto é lugar. Eu não consigo lutar com esses Tráceos aqui. Eu acho que eles vão cair na porrada com os inimigos aqui, né? Meio que tá se estabilizando aqui a nossa... A nossa amizade aqui com os Tráceos aqui. Eu não vou precisar me preocupar com eles por muito tempo, não. Pedra aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui a região. Pra dar upgrade vai ser necessário... Bastante recurso aqui. Acho que eu vou dar upgrade e farsá-la. Já chegou a hora de dar upgrade na cidade aqui. Não dá pra deixar ela subdesenvolvida, não. Não dá pra fingir que a gente tá no Brasil, não. Vamo lá. É meu aqui. Eu vou saquear a porra toda que eu tô precisando de grana, mano. Eu vou saquear a porra toda porque eu não tô... Não tô mais conseguindo só não dar upgrade nelas. Nas regiões aqui. Mais comida e crescimento pra província. E a capital. Vamo lá. Esse cara aqui tá doidinho pra me atacar. Ele só precisa que eu ataque ele. Ele tá doidinho pra me atacar. Se eu atacar ele, ele vai me atacar. Ele tá muito doidinho. O Baticles pegou um nível. Vamo dar upgrade na... Velocidade aqui dele. Não, recarga de habilidade é melhor. Pra ter toda hora a skill de atirar. E o nosso Baticles... Precisa de um espadachim bom, né? Pronto. Seis agora. Agora eu tenho seis espadachins. Um melhor do que o outro. Acho que eu vou recrutar... Eu vou mandar esse cara aqui embora. E vou recrutar um moned... Ah, não dá. Beleza, caguei. Gastei dinheiro à toa. Sem problema não. Vamo lá. Aquiles não tem por que descer aqui. A gente tá tranquilo. Templo de Era. Tô sem grana pra trocar por um templo de Hephaestus ou de outro deus. Vamo vir pra cá. Eu vou destruir essa cidade das Amazonas aqui. Vai ser assim, maluco. Não tem como fazer mais nada aqui, né? Acho que essa província vai ser de recurso. Eu vou guardar um dinheiro pra fazer... Um depósito de lenha. Ou pra fazer... Um negócio de comida aqui. Vai ser isso. Essa província vai ser pra isso. O outro rapaz aqui, Eurodos. Eu vou subir aqui. E eu vou matar esses caras aqui em cima. Eu vou consertar o templo de Hephaestus, na moral, aqui. Estrutura danificada. Não tenho grana pra desdanificá-las. Vamo ver a diplomacia. Pacto de não agressão. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Paz. Dá pra fazer paz com esses merdas aqui, ó. De cima. Mas não vou fazer não, mano. Não vou fazer paz com esses caras, não. Eu vou pra guerra até o fim com eles. Vamo passar. Os caras querem minha grana... Em troca de... Eu nem tenho como fazer isso aqui, doido. Eu não tenho todo esse dinheiro por turno, não. Em troca eles vão me dar... Cara, é muita madeira, galera. Será que eu consigo ficar um tempo desfalcado em grana? Pra poder pagar? Eu acho que dá, hein. Vamo lá. Porra, cara. Tá de sacanagem. Do nada um exército do Enes aqui, galera. Cara, como é que pode, velho? Tava onde esse barco aqui, cara? Bicho! Esse jogo tá em... Tá em... Tá tipo... Esse jogo tá ridículo. Ahn... Não dá pra ganhar. É impossível. Eu até poderia tentar, mas... Seria uma batalha perdida. E estúpida. O cara levou a Helena. O cara pegou a Helena. Ah, não pegou, não. Ok. Mais inimigos declararam guerra contra nós. Sarpedão. Vou chamar meus aliados. Caralho. Beleza. Olha só. Nos encontrou em batalha. O idiota aqui que atacou nosso exército. A gente vai brigar, maluco. Embora eu esteja em postura de marcha, a gente vai cair na porrada. Vamo lá. Vamo lá. Vamo direto aqui. Nem perder tempo aqui. Vamo direto pra esse lado aqui. Eu separei o pessoal direitinho. Eles vão ter que lutar contra a gente nas árvores aqui. Pra... Pra gente não morrer contra os arqueiros deles. Que é o que vai acontecer aqui. Se a gente ficar nessa... Nesse lugar aqui. Em campo aberto. Os arqueiros vão comer nosso rabo. Não tem o que fazer. Caralho. Tá mole isso aqui, velho. Caralho. É muito dano, velho. Eu vou atacar com esse exército pequenininho aqui. Enquanto esse daqui tá chegando nas árvores aqui. Bicho, é dano demais. Vou mirar no herói deles aqui. Ele não vai aguentar o dano... O dano de longo alcance aqui. E vai ter que vir pra cima dos meus carinhas aqui. Nossa, ele tá tomando muito dano, mano. Build de matar herói é muito bom nesse jogo. Será que eu consigo matar esse maluco? Eu acho que ele vai tomar umas lanças aqui e vai fugir, né? Ele não vai aguentar não esse cara aqui. Vamos vir pra cá com o gigante. Vamos vir pra cá. Na lama, os inimigos não conseguem fazer porra nenhuma contra a gente. Acho que agora a gente mata esse cara aqui. Vai acabar aqui pra ele. Nossa, tu vai tomar muita lança na raba, irmão. Beleza, matamos o herói inimigo aqui. Os caras já não tem muito o que fazer. Destrói o gado! Caramba, se esse cara não foge não, doido Eles correram pra colina, cara Pior coisa que pode acontecer com arqueiros É eles irem pra um lugar que a gente tem que... Olha que lama, velho Isso aqui é muito ruim A velocidade que a gente tá é um saco pra chegar nos caras Quem tá perdendo aqui? Tá perdendo pros arqueiros, velho Não faz sentido nenhum Ah é, vencido GG Vamos lá, gigante Os gigantes até que serviram pra alguma coisa, né? Pensei que eles iam servir pra nada Mesmo que a moral com os gigantes seja um problema Eles tão servindo Eu vou acelerar essa porra, mano Vamos lá Nossa, eu vou perder aqui Não é possível Não é possível, doido Vem pra cá Vamos lá Vamos lá Acabou Conseguimos Que merda de batalha, hein? Mas foi, foi Conseguimos Essa lama atrapalhou tudo Vou receber eles pra encher a vida Beleza Arquitetura militar tá indo Povoado pilhado O Enes não tomou o povoado Ele veio Saqueou Fez a merda dele E saiu Porra Esses caras não vão atacar, não? Vou botar pra atacar esse cara aqui, velho Sacanagem, mano O cara veio e destruiu a porra do povoado Que tá aí, Helena E agora, como é que a gente vai defender essa merda aqui? Eu tô, eu tô com deficiência em pedra no meu exército Bom, essa é a última cidade das Amazonas aqui na região Vou só tomar pra mim Morre Your places on the kitchen Eu não tenho pedra, então eu não vou Será que eu deveria devastar? Pra conseguir pedra e outras coisas? Acho que eu vou fazer isso, mano Foda-se, devasta aqui Eu já tenho comida suficiente aqui, mano Tá vendo Essa região aqui Eu vou dar upgrade Conserta Conserta tudo que foi quebrado aqui Tomara que esse maluco não ataque novamente Essa porra de lugar aqui Que eu vou ficar muito puto Vamos dar upgrade aqui no ouro Que a gente precisa Tá na hora de fortalecer essa região O Baticles Bom, galera O Baticles não vai chegar aqui Deixa eu ver Não vai ter nenhum exército ali, né? Nenhum exército engraçadinho ali Esperando a gente, né? Não tem Bom, no próximo vídeo A gente vai tomar esse lugar aqui E acabar com os nossos inimigos De uma vez aqui O Patroclus tá chegando Vamos colocar o Patroclus Aqui na cidade We have arrived Chegamos aqui Eu poderia recrutar mais um espadachinho Um lanceiro aqui Pra ficar safe, né? Mas eu não vou fazer isso não Patroclus Vamos lá A edge de Zeus Eu tô lutando contra arqueiro, né? Então vou bufar isso aqui nele Bom Até o próximo episódio, galera Fui